Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo pra vocês essa figura alternativa aqui, ou pirata, né? É a imitação da linha SH Figuarts de Dragon Ball, o Whis, das Forças Especiais Gnyu, da Demoníaco Fit. Bom galera, antes de começar o review em si, eu queria pedir já que você deixasse o seu like aí e se inscrevesse no canal, se for a primeira vez que vocês estão aqui. A gente sempre vem trazendo novidade aqui no canal de Clot Myth de Dragon Ball e eu espero e tenho certeza que vocês vão gostar de algum deles, se vocês já colecionam ou se vocês gostam do hobby. Então se inscrevam aí, deixem o like pra fortalecer e vambora pro review. Bom galera, eu vou virando aqui essa caixa pra vocês verem. vocês podem ver que ela é igualzinha, né? O padrão da linha SH Figuarts, que é original da Bandai. E essa linha aqui, a Demoníaco Fit, ela vem fazendo figuras que não foram lançadas pelas Bandai. Ela já lançou aí o Capitão Gnyu e agora vem lançando o Whis, né? O nome certo dele é Jace ou Jace, eu não sei. Mas a gente conheceu lá no início dos anos 2000, década de 90, como Whis, né? Quando passou Dragon Ball na fase de Frieza na TV. Cara, eu tô impressionado com a qualidade da caixa. Eu não peguei o Gnyu, mas eu tô gostando muito aqui do que eu tô vendo, tá? Então aqui você pode ver que ele vem com um monte de arte da figura, né? Muito bacana. Ela tá lacradinha, galera. E ela abre aqui do lado, ó. Igualzinho, igualzinho as figuras originais, né? Da Bandai. Olha só. Linda a caixa, cara. E aqui estão, né? Ou está, né? O blister, né? Com o corpo do boneco e as principais partes aqui das mãos. Algumas faces extras que eu vou mostrar com vocês com mais detalhes daqui a pouquinho. A figura não vem manual, galera. Tá? Então é somente isso aqui que vem. Blister, né? E a caixa, nada mais. E vem um efeitozinho aqui embaixo que eu já achei bacana. Tá bom? Então vamos tirar ele aqui de dentro pra gente ver mais de perto aí todos os detalhes da figura. Bom, galera. A figura fora da caixa. Eu tô impressionado aqui, cara, com o que eu tô vendo em relação à qualidade da figura. As articulações aqui, pelo menos à primeira vista, estão todas durinhas. Tudo muito bacana mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês cada articulação, né? Individuais, como eu sempre faço. Mas a princípio aqui, a primeira impressão é que a figura tá muito bacana. Mas antes de mostrar aqui, né? O Wizz, um pouco mais do Jace, né? Do Wizz. Eu vou mostrar pra vocês os extras, tá? Ele vem com esse cabelo extra aqui, ó. Caso a gente queira colocar ele sem o Scalter. É, aí tira essa parte de trás aqui do cabelo. Ó, o Scalter sai aqui, tá? Aí a gente tira a parte de trás e coloca, né? Ou melhor, acho que é encaixado, encaixado embaixo, ó. Tá? Então a gente teria que tirar aqui o pininho todo. Tentar tirar aqui. Então aqui, ó. Sai, a gente encaixa a parte aqui sem o Scalter, né? E ele vai ficar, depois só encaixar a parte da frente, tá bom? Então ele tá aqui, né? Já sem o Scalter. Eu vou aproveitar pra colocar, pra mostrar as faces pra vocês, tá bom? Então, ó. Colocando aqui. Já tá no lugar. Tá? Aí é só trocar as faces, que eu vou deixar sem o Scalter, pra gente poder ver melhor, tá bom? A primeira face, essa fase neutra dele, cara. Eu tô impressionado, velho, com a qualidade disso aqui. Sério. A face neutra dele, né? Que já vem no boneco. Olha só isso, galera. A expressão, a pintura. Muito legal. Essa é a primeira face, né? Que já vem no personagem. Segunda face, ele com esse sorrisinho aí, prepotente, né? Bem característico desse personagem vilões, né? Tipo assim, que se acham. E a demonia que o Fit fez pra esse Whis também. Terceira e última face, galera. A face de ataque, né? Que não poderia faltar. Também tá muito bem acabado, cara. Tá muito bem feito mesmo. Olha só isso. Além das faces, pessoal, vem esses três pares de mãos. Além das mãos fechadas, que já estão no personagem. Essa mãozinha aqui, né? De ataque. Mão espalmada. E a mãozinha de pose de luto, né? Que são os pares de mãos básicos das figuras, né? E vem esse efeito aqui do ataque dele. Que eu achei bacana ter enviado isso aqui também. Vamos ver as articulações, pessoal. O que muita gente espera aí, né? Que realmente é o que mais chama atenção nessas figuras piratas, né? Vamos começar aqui pelo pé. Ó, articula legalzinha aqui. Igualzinha as figuras. Se ele vai ficar igualzinha. Vai pouquinho pra dentro, pouquinho pra fora. Na pontinha do pé também. Tem uma articulação dupla aqui, bem rígida, no joelho. Tá? Olha só. Aqui do lado. Também abre aqui. São tipos de articulações novas da linha CH Figuarte também. Então, muito legal isso aqui. Olha só. Ih, desencaixou. Olha só. Encaixar no lugar de novo. Então, tá aqui a articulação da perna. Olha só. Tá um pouquinho mole essa perna minha aqui. Mas eu acredito que seja por dentro da minha figura. Tá? Mas nada que impeça a figura de ficar em pé. Ou que atrapalhe coisa assim. Mas veio com uma perninha mole, né? No braço aqui, galera. Levanta lateralmente. Articulação dupla aqui no cotovelo. Na mão aqui também. Ele articula aqui também, ó. Na altura do antebraço. São as mesmas articulações dessa Gafiguarte. Essa ombreira aqui também levanta. No peitoral aqui, ó. Olha só, velho. Como é que articula pra baixo e pra trás. E também tem articulação aqui da cintura. Bem pouquinho, mas tem. Tá? Na cabeça, galera, ó. Pra baixo bem pouco. Pra trás também bem pouco por conta do cabelo. E olha pro lado e olha pro outro. Mas não gira 360 por conta do cabelo também. Tá? Então, essas aí são as articulações desse Ys. Beleza? Eu vou ajeitar ele aqui e já volto pra mostrar algumas coisas interessantes pra vocês. Antes de continuar com o review, pessoal, eu queria dar alguns avisos interessantíssimos aí que eu acho que vocês vão gostar. A primeira coisa é que se vocês quiserem adquirir esse Ys aqui ou outras figuras também originais da Bandai, Clot.me, FSH, Figuarts. Eu convido a vocês a passarem na nossa page de vendas no Facebook. Tá? O link vai estar na descrição aqui embaixo. Basta você dar uma passadinha lá e nos procurar. A gente tem um monte de pré-venda aberta. Tem alguns itens aí pra não ter entrega também. Então, procura a gente lá que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Tá bom? A outra coisa é pra galera que não tem Facebook. A gente tá preparando o nosso site aí pra que vocês possam ter acesso também a todas essas promoções que a gente faz. Tenta trazer o melhor preço pra ajudar você, colecionador, a manter a sua coleção. Se você quer adquirir Acton Figuarts, dá uma moralzinha pra gente. Passa lá que você vai estar ajudando pra caramba. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido também. Tá bom? Então, não esqueça. Passa a nossa página de vendas. Curte lá. Acompanhe também as suas redes sociais no Instagram. A outra página oficial também. Que você vai sempre ficar tudo muito bem informado de todos os Action Figures que tem saído aí no mercado. Beleza? Então, página de vendas RAF Reviews no Facebook. E daqui a pouquinho vai estar sendo pronto o nosso site também. Bom, pessoal. Vamos ao que mais interessa aí, né? Que é o tamanho e a escala da figura. Ela tá na mesma escala da linha SH Figuarts de Dragon Ball, tá? A Demonia Kufit teve essa preocupação aí de manter a escala. O Ys é um pouquinho mais parrudo, tá? Ele é um pouquinho mais largo, né? Que as figuras, como você pode ver aqui. Mas, na minha opinião, galera, em matéria de tamanho, tá certinho. Porque o Ys, né? Esse Ys aqui, ele é um pouquinho menor que o Vegeta, tá? Olha só. Se você colocar no ombro aqui, não é só por causa do cabelo. Ombro a ombro, o Vegeta é um pouquinho mais alto que ele, tá? Eu procurei vir na internet pra ver o tamanho. Logo, e o Goku, né? Que é o Goku Black, mas é o Goku, é maior do que os dois, tá? Então, na minha opinião, galera, tá certinho o tamanho, a escala, tá? Não tenho o que reclamar mesmo. E bate, cara, encaixa perfeito com a linha Saga Figuarte Dragon Ball da Bandai. Entrando nas considerações finais, galera. E antes de falar dos prós e contras, né? Vou dar um pequeno resumo pra quem não conhece quem é o Ys. Ele apareceu na saga Frieza, né? Junto com as Forças Especiais Gnyu. Ele faz parte das Forças Especiais Gnyu. E ele lutou com o Goku, ele e o Botter, né? O parceiro dele. E posteriormente, ele foi morto, se eu não me engano, pelo Vedita, tá? É um personagem que a galera vinha pedindo há muito tempo a Bandai, as Forças Especiais Gnyu. E a Demonia Confite tá fazendo, fez o Gnyu e agora fez o Ys. Já tem planos de fazer o Gordo e o Botter. Então, vamos aguardar pra ver. Tá? Então, esse é o Ys, pra quem não conhece. Ele fazia parte do Exército do Frieza. Sobre os prós da figura, galera. É uma figura que, particularmente, eu gostei. E, tá, gostei muito, no geral. Gostei da pintura, gostei da qualidade das articulações. Apesar de ser uma pintura chapada, né? Mas isso aí é o que a Bandai vem fazendo também. Então, não tem muito o que falar. Precisava um pouquinho mais de sombreamento. Mas isso aí eu sempre falo, no geral, das figuras da Bandai também. No mais, galera, no geralzão, a figura tá muito legal mesmo, tá? Tá muito boa. E recomendo muito, se você quiser pegar esse Ys. Porém, galera, uma coisa me incomodou e muito, principalmente agora, na hora de fazer as poses, né? Pra terminar o vídeo, que são as articulações do pé. Ela é bem limitada, cara. Ela não tem aquela articulação. Como eu mostrei pra vocês, quando eu mostrei, ele é apenas articula pra baixo, bem pouquinho, pra dentro e pra fora. Isso prejudica muito na hora que você vai fazer pose com a figura, tá? Então, seria o maior ponto negativo, seriam as articulações do pé. E outra coisa também é a fragilidade dessa pecinha aqui. Cuidado pra não quebrar quando você for colocar, tá? É muito frágil. Então, é até perigoso você colocar e quebrar a pecinha da figura, tá bom? Então, galera, no mais, tá aí, né? Review do Ys, da Demoníaca Fit. Espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado a dúvida de vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês têm achado da Demoníaca Fit, se ela vem fazendo um bom trabalho, se vocês já conhecem. E o que vocês esperam aí, né? Dessa marca. Queria pedir mais uma vez que você deixasse o seu like aí, se você curtiu. Deixem nos comentários também aí a sua opinião, sugestão pro canal, que eu vou estar lendo e respondendo de acordo com o possível. Não se esqueçam de passar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, página de vendas, caso você queira adquirir. E, no mais, é isso, galera. Um grande abraço. Fica ligado que a gente vai ter bastante novidade no canal ainda esse mês, tá bom? Até a próxima e valeu!